Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da segunda fase da 13ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Uma prova de 100 questões, portanto vamos dividir em dois vídeos, esse primeiro vídeo com questões 1 a 50, no próximo vídeo questões 51 a 100. A prova começa com um texto aqui para as questões 1 a 4, um texto um pouco longo, né, sobre retinoblastoma, uma doença que ocorre ali na infância, né. Bom, é um tumor, né, é um tipo de câncer. O que é importante aqui desse texto? É perceber que existem duas formas da doença, uma sendo hereditária e a outra não. Na forma hereditária há aparecimento de muitos tumores afetando ambos os olhos, na forma não hereditária apenas um olho é afetado e há apenas um tumor. Ele também faz menção aqui a deleções no cromossomo 13, então um caráter autossômico. E aqui no final ele fala para a formação do tumor é necessária a presença de duas cópias mutadas, mostrando aqui um caráter recessivo da doença. Esse texto foi extraído do livro Biologia Molecular da Célula de Alberts, que eu sempre mostro aqui na série, né, sempre mostro algum capítulo dele. Na sexta edição, o que é que eu uso? Aquele texto vai estar aqui no capítulo 20, sobre câncer, especificamente nesse tópico aqui, genes críticos para o câncer, como são encontrados e o que fazem. Especificamente nesse subtópico aqui, estudos de síndromes cancerosas hereditárias raras identificaram genes supressores de tumores. O texto lá começa, né, o texto da prova começa nesse parágrafo aqui, o retinoblastoma ocorre na infância e por aí vai. Na página seguinte a gente vê aqui três cenários, né, de possíveis manifestações dessa doença. Um indivíduo normal, sadio, que tinha ali o genoma dele normal, sofreu ali um silenciamento, né, uma inativação desse gene em uma das suas células. E, enfim, porque o outro cromossomo, né, o outro gene, ele tinha uma cópia normal do gene, como é uma herança recessiva, né, uma característica recessiva, ele não expressou a característica, porque ele tinha uma cópia normal do gene funcional. Portanto, o heterozygotos não expressam a característica, né, retinoblastoma. Num segundo cenário aqui, a gente vê a forma hereditária da doença. A pessoa já herda ali uma cópia defeituosa de um dos parentais. Então ele já tem em todas as células do corpo dele uma cópia silenciada do gene, né, uma delição que aconteceu ali, levando ali então a um cenário, ele já é um heterozygoto naturalmente. Se ele sofrer uma segunda, um segundo evento, né, de inativação de um gene no outro cromossomo, ali ele já é um homozygoto recessivo, né, para essa linhagem de células que sofreu essa segunda inativação. Nessa linhagem de células, a partir dela, começa então ali a haver a proliferação celular, né, levando ali a formação do tumor do retinoblastoma. E o terceiro cenário é o não hereditário. Nesse aqui é o mais difícil de ocorrer, né, é mais assim, porque aqui a pessoa, ela é normal, ela tem as duas cópias funcionais do gene, ela sofre um evento, né, de deleção, de inativação de um gene num cromossomo, e depois na mesma linhagem celular ela tem que sofrer um segundo evento de deleção de inativação no outro cromossomo. Então assim, é super improvável, né, mas ainda assim, em torno de 1 em 30 mil pessoas pode desenvolver esse tumor, né, em um dos olhos. Lembrando aqui que na forma hereditária, ambos os olhos, né, geralmente surgem muitos tumores e ambos os olhos são afetados, enquanto que na forma não hereditária, geralmente vai ter um tumor em um dos olhos. E aqui pra enfatizar, alguns indivíduos com retinoblastoma hereditário vai ter ali esse cariótipo anormal, né, com uma deleção no cromossomo 3, então a deleção no cromossomo 3 é associada ao retinoblastoma hereditário. Dito tudo isso, a questão 1, queria saber se a pessoa reconheceu, né, que era uma doença autossômica recessiva. A questão 2, aproveitou, né, que no texto apareceu o cromossomo 13 e trouxe aqui a questão das alterações cromossômicas, né, trissomia do cromossomo 13, que é a síndrome de Patal. Então aqui a pessoa teria que estar bem, né, confortável com o tema das alterações cromossômicas, numéricas, estruturais, aqui no caso uma alteração numérica, do tipo A, neoplodia, trissomia do cromossomo 13, síndrome de Patal. A questão 13 trouxe aqui a questão ali do desenvolvimento embrionário, né, os folhetos embrionários, células do epitélio da retina teriam a mesma origem embrionária aqui, por exemplo, células do sistema nervoso, né, que são ali ambas de origem ectodérmica. As outras alternativas que tinham células aqui de origem mesodérmica, por exemplo, células musculares, né, o fêmur, né, tecido ósseo, fibroblastos, tudo isso aqui é mesoderme, mucosa intestomacal, se não me engano, endoderme, certo? E aqui a questão 4 era meramente a pessoa ter lido o texto, né, sobre o retinoblastoma não hereditário é possível afirmar que, alternativa C, quando comparada à forma hereditária, né, ela vai ser menos agressiva, porque apenas um tumor em um único olho, isso estava bem aqui no comecinho do texto, né, especificamente nessa linha aí marcada. E logo embaixo aquela parte que eu enfatizei lá no livro, né, indivíduos com retinoblastoma hereditário, deleção no cromossomo 13, por que isso é importante? Aqui na B falava, né, aqui a gente está falando do não hereditário, e aqui a letra B coloca, desenvolve-se a partir de deleções do cromossomo 13, sabe, só para confundir a pessoa. Para as questões 5 a 7, temos aqui 6 linhagens de organismos vivos, né, de vertebrados, então a gente tem aqui os sarcopterídeos, que são os peixes de nadadeira lobada, né, linhagem da qual surgem ali os tetrápodes, né, que são tudo que a gente conhece de animais terrestres, anfíbios, répteis, mamíferos, enfim. Placodermos, é uma linhagem de peixes extintos, que a gente vai falar um pouquinho dela depois, assim como os ostracodermos, também uma linhagem extinta de peixes, condrictes, né, são aqueles, os peixes cartilaginosos, né, os tubarões, as arraias, as quimeras. Teleóstios é peixes ósseos de uma maneira geral, né, um grupo genérico de peixes ósseos. E essas questões, as próximas, né, vem para testar justamente aquela zoologia básica da pessoa, né, por exemplo, qual grupo dos mencionados acima tem maior parentesco evolutivo com os tetrápoda? Os sarcopterídeos, né, porque os tetrápoda surge ali de uma linhagem de sarcopterídeos. E a 6 pergunta, qual o único grupo daqueles apresentados a ocupar de forma definitiva o ambiente terrestre? Os tetrápoda, certo? E para a questão 7, a pessoa teria que saber que todos esses grupos aqui possuem mandíbulas, exceto os ostracodermos, que como eu disse, é uma linhagem extinta de peixes. Os placodermos têm ali uma mandíbula estranha, né, mas eles também seriam considerados, enfim, com mandíbula. Então aqui, né, a característica que presente em todos os grupos, exceto nos ostracodermos, mandíbulas. Vamos dar uma olhadinha lá no puff. Capítulo 3, né, a origem dos vertebrados mandibulados, né. Porque esses grupos de ostracodermos, placodermos, como são peixes extintos, né, a pessoa não necessariamente já teve algum contato com ele, né, a pessoa de repente não lembraria quem era. Vamos dar uma olhadinha em quem são ostracodermos e placodermos. Antes eu for mostrar essa árvore aqui, porque tem uma dinâmica legal nela. Todo mundo daqui mais ou menos pra cá é agnato, né. Agnato é aquela coisa assim, sem mandíbula, certo? E daqui pra cá, né, de placodermos aqui embaixo pra cá, já teria mandíbula. Então, gnatostomados, né, são grupos assim, são grupos, na verdade, assim, genéricos. Então aqui nesse ramo aqui surge gnatostomata, certo? E aqui a gente vai incluir lá em cima os placodermos. E aqui tem um outro grupo aqui, eugnatostomata, os verdadeiros mandibulados, que seriam todos os outros grupos. E a lógica desse tipo de árvore aqui é o seguinte, todo mundo que tá aqui em cima são contemporâneos, né. Então existem ainda hoje no presente. Então assim, todos os peixes, né, inclusive os tetrápodos, né, que a gente pode também incluir aqui, que surgem dos sarcopterídeos, e pra cá são aqueles, é o peixe bruxo, a lampreia, né. Aqui, ó, ciclostomata, né, que tem aquelas bocas, né, estranhas, enfim. Então aqui só pra enfatizar de novo, né, aqui a gente tem então os ostracodermos, e aqui a gente tem então os placodermos, repara que todos os grupos extintos ali por volta do período carbonífero, né. Deixa eu ver se eu acertei período. É, período carbonífero na era paleozoica. É pra não confundir essas coisas, né. Bom, então brevemente só pra dar uma olhada aqui, né, os ostracodermos extintos aqui, que, claro, né, é difícil, né, não tem imagem desses bichos, só tem os fósseis, enfim, eles fazem algumas reconstruções aqui. A morfologia deles seria mais ou menos isso aqui, repara que não tem mandíbula, né, tem uma boca ali, estranha, mas não mandíbula. Ó, isso aqui é super interessante, ó, olha só que boca, né. Então os ostracodermos, lembrem desse nome, né. Aí em algum ponto aqui do capítulo ele vai falar sobre a origem das mandíbulas, né, e aí vão surgir aqui os placodermos e o restante, né. Ó, aqui um fóssil de um placodermo, repara que ele tinha uma estrutura meio, acho que poderia dizer que é uma estrutura óssea, né, na região ali da cabeça, e que tem uma articulação aqui, portanto dava pra ele, né, conferia pra ele esse movimento de mordida, né, que a mandíbula confere pra nós que temos mandíbula. Então assim, ele já era ali uma espécie, um rudimento de mandíbula nesse grupo aqui de placodermos. Placo, né, porque eles tinham essa região, essa estrutura justamente, né, essa meio que uma carapaça ali na região da cabeça. A questão 8 trouxe Alfred Russell Wallace, que é co-autor do livro Origem das Espécies por Meio de Seleção Natural. Então assim, ele chegou, né, a ideias muito próximas às de Darwin, de forma independente, utilizando metodologia independente, né, fazendo suas próprias pesquisas e viagens, etc. E aí ele traz aqui um texto, né, falando da maioria saudável, escapou, os mais fortes, os mais ativos, os mais habilidosos, né, da fome, os melhores caçadores, enfim, tudo isso aqui ele tá falando de seleção natural, né. É bom sempre lembrar também que seleção natural não é apenas sobrevivência do mais forte, né, tem também um fator ali de reprodução, certo, é sobrevivência e reprodução. A forma como a gente encara a seleção natural é você sobreviver e deixar descendentes, né, quanto mais descendentes, mais, enfim, mais sucesso você teve, né, em termos de seleção natural. Ou seja, se você viveu 100 anos e não deixou um filho, você foi vítima da seleção natural. A questão 9 trouxe aqui um parágrafo também, né, a citação que eles usam, eu tenho o livro Evolução, de Mark Ridley. Vamos dar uma olhadinha nesse livro rapidamente? Aqui é a capa do livro. Eu lembro que na época da faculdade eu cheguei a ler esse livro aqui, a usar ele durante um tempinho ali, né, estudando Evolução, um livro bom. Aqui no capítulo 13 ele vai falar sobre conceitos de espécie, variação, né, etc. Então, assim, existem vários conceitos de espécie, né, muitos, inclusive semelhantes. O mais popular de todos é o conceito biológico de espécie, né, proposto ali por Ernst Mayer. Basicamente é o seguinte, é fluxo gênico, né, indivíduos de uma população que conseguem cruzar e produzir descendentes férteis, você considera, então, de uma mesma espécie. Então tem a ver ali com fluxo gênico, capacidade e possibilidade, né, de dois indivíduos cruzarem e produzirem descendentes férteis. Ele fala sobre o conceito ecológico de espécie, que tem ali também a ver, né, com a questão da adaptação, né, os recursos do ambiente, tem essa pegada bem ecossistêmica, né, bem ecológica mesmo de interações e tudo mais. Ele fala também do conceito fenético de espécie, né, que tem uma pegada ali mais próxima do taxonômico, né, olhando ali características morfológicas, às vezes, de determinada espécie. Bom, aqui na prova eles vão trazer aqui os seguintes conceitos, conceito biológico, ecológico e filogenético. Então aqui a gente tem o conceito filogenético. A gente teria que comparar, né, as descrições dadas abaixo com determinado conceito. Então, por exemplo, agrupamento de indivíduos que compartilham as mesmas necessidades de recursos ambientais. Por recursos ambientais, isso aqui tem cara de ser ecológico, né, então eu colocaria um B, né. Dois, menor agrupamento de indivíduos que compartilham um ancestral comum. Ancestral comum, né, a gente lembra daquelas árvores, né, daquelas árvores filogenéticas, então eu colocaria aqui conceito filogenético. Tô falando aqui de forma bem resumida, porque a ideia mais ou menos era essa, entendeu? Era reconhecer nesses parágrafos aqui a ideia genérica ali do conceito que foi proposto. Então, um B, dois C, o último tem que ser então o conceito biológico, né. Grupo de populações naturais que intercruzam aqui, ó, intercruzamento, né. Estão reprodutivamente isoladas, certíssimo. Então deu mais ou menos isso mesmo. Acho que a letra é B, A3, B1, C2. A questão 10 é uma questãozinha de citologia básica, né, estruturas comuns, né, as células procarióticas e eucarióticas. Aqui a gente poderia pensar em RNA, fita simples, ok, né, ribossomo, ok, membrana plasmática também, ok. Atenção para o fato de que na letra A e na letra D surgiram aqui esse tal de mesossomo, né. O mesossomo é uma característica ali da célula procariótica. Quando ela é fixada, né, pra observar em microscopia eletrônica, surge essa invaginação na membrana que se chamam de mesossomo. Ela não é uma característica da célula procariótica natural, certo? É um artefato da microscopia eletrônica, portanto não é uma característica que existe de verdade e não necessariamente tem ali alguma função, certo? Embora durante muito tempo os cientistas tenham quebrado a cabeça tentando entender o que era esse tal de mesossomo, até deram nome pro negócio, né, ficaram ali imaginando qual seria a função dele, mas é só um artefato ali da microscopia. O interessante é que em muito material de ensino básico, ainda aparece mesossomo ali como sendo realmente uma característica da célula procariótica. Brevemente, num livro que eu tenho aqui, eu não vou nem mostrar qual é o livro não, porque não é o ponto, entendeu? Só pra mostrar, sim, que num dos capítulos aqui do livro, divisão celular das bactérias, surge aqui, né, o mesossomo aqui, invaginações da membrana plasmática chamada mesossomo, você não observaria o mesossomo numa célula viva, certo? Apenas na célula que foi fixada por uma determinada técnica de microscopia eletrônica. Ainda tem isso, é uma técnica apenas que gera isso aqui. E como eu disse, isso aqui não é problema de um livro só, sabe? São vários livros que ainda preservam essa informação aqui e a pessoa tem que tomar cuidado quando for estudar procariontes em livros de ensino básico. Questão 11. Qual aminoácido é precursor de dopamina e adrenalina? A tirosina, né? Duas catecolaminas aqui, então, tirosina como precursor. Isso aqui eu já mostrei 50 mil vezes, mas vamos lá. Tirosina, aqui embaixo dopamina, intermediário, norepinefrina, epinefrina. E lembrem disso aqui, né? Epinefrina, que é a adrenalina, a noreadrenalina também, né? E a dopamina, ambas derivadas ali da tirosina, lembra disso? A questão 12. Trouxe aqui a diferença no hematócrito entre homens e mulheres. Então, os homens, por exemplo, tem 42% do hematócrito deles, o sangue, composto por hemácias. O hematócrito é isso, a quantidade de hemácias, a porcentagem do sangue que é composto por eritrócitos. E nas mulheres, menos, 38%. Então, sim, será que teria alguma relação aqui, né? Fisiológica, alguma consequência fisiológica disso? E aí tem três afirmações aqui, a gente teria que saber qual delas estão certas, certo? Então, um, pessoas que moram em locais com altitude elevada, né? 4 mil metros, devem ter o hematócrito aumentado. Isso aqui faz sentido porque lá o oxigênio é mais rarefeito, né? Você precisa de mais hemácias, né? Mais hemoglobina pra poder ter maior eficiência, né? Na chegada de oxigênio aos músculos, né? Porque lá tem menos oxigênio na atmosfera, né? Então faz sentido. Dois, é possível que pessoas que apresentem hematócrito muito elevado cheguem a desenvolver hipertensão, já que o sangue fica mais viscoso. Bom, o texto traz aqui uma relação de viscosidade, né? Com a concentração de eritrócitos. Então, a pessoa poderia derivar isso, né? Agora, três diz o seguinte. Devido à diferença entre os valores normais de hematócrito para homens e mulheres, o sangue do homem apresenta viscosidade muito mais elevada do que o sangue da mulher. Portanto, isso explica a maior taxa de problemas cardíacos nos homens. E aí é bem complexo, né? Porque, enfim, a gente poderia imaginar, né? Que o sangue, talvez, por ter mais hemácias no homem, seria mais viscoso. Mas eu não sei se a gente poderia dizer que necessariamente isso explica maior taxa de problemas cardíacos nos homens. Eu acho que a explicação para isso é bem mais complexa do que meramente um hematócrito com maior porcentagem de eritrócitos no homem. Bom, por sorte, o gabarito era letra D. Apenas a 1 e a 2 estão corretas. Então, assim, ok. Essa 3 aqui realmente é bem complicada. Esse finalzinho dela aqui não dá para a gente colocar a mão no fogo por isso aqui, não. A questão 3 também é uma questão complicada. E eu vou tentar explicar por quê. Eu não vou nem discutir muito. Porque eu acho, assim, ela tem um... Na minha opinião, ela teve uma deficiência, assim, que para mim não vale a pena entrar muito nisso, né? Um indivíduo fez uma refeição composta principalmente por carne vermelha e ele comeu um churrasco, vamos lá, né? Passando várias horas sem ingerir nenhum outro alimento. Várias horas, quantas horas, né? Isso aqui já é um problema para mim grave. Quantas horas? Várias horas pode ser, tipo, 5 horas, 10 horas, 30 horas. E aí ela dá para a gente aqui 5 processos, né? E queria saber para a gente, assim, qual deles teria sido intensificado no homem. Então, gliconeogênese, formação de glicogênio, fermentação lática, desaminação de aminoácidos, ciclo da ureia. Qual desses processos estariam mais intensos nesse homem que comeu um churrasco, né? E ficou ali várias horas sem comer nada. E o gabarito que eles deram foi o seguinte. Os que estariam intensificados. Gliconeogênese. E, de novo, faz sentido? Faz sentido, tá? Mas eu só quero, assim, problematizar um pouquinho uma questão aqui. A desaminação de aminoácidos. Faz sentido? Faz sentido. Ciclo da ureia. Faz sentido? Faz sentido. Pega cada um desses processos, estuda cada um o que é deles e veja, né? Tenta fazer a relação do sentido disso com a questão lá do homem. E o que eles disseram é o seguinte. Formação de glicogênio e fermentação lática não estaria acontecendo. Fermentação lática, por exemplo. Como é que a gente... Em que cenário a gente esperaria a fermentação lática? Exercício físico intenso, né? Exercício físico intenso, né? Baixa oxigenação ali no músculo, pá, ele ativa ali a fermentação lática. Um cenário, né? Enfim, prático ali de... Que a gente espera que isso aqui fique mais intenso. Qual que é o problema? Mas a gente não sabe se esse homem é que tá em repouso ou se ele tá em exercício, sabe? Eu só tô problematizando isso. Eu acho que a questão deu poucos elementos pra gente. Ela inspirou muita coisa e deu muito pouco elemento pra gente poder derivar, né? O estado metabólico desse homem. A gente não sabe, por exemplo, quantas horas exatamente isso foi, né? Pra gente poder, enfim, extrapolar aqui alguma coisa metabólica que pudesse estar acontecendo a mais. Também a gente não sabe se ele tá em repouso ou em exercício. Eu acho que isso aqui foi uma deficiência da questão. Não tô dizendo que o gabarito não faz nenhum sentido. Faz sentido. De novo, estudem cada um dos processos, né? A gente já falou muito de todos eles aqui na série. Eu só achei, assim, que essa questão deu pouco elemento pra gente. Eu acho que eu esperaria mais de uma questão objetiva, certo? Só isso, só. A questão 14 pede pra gente escolher aqui nas alternativas qual seria a fita molde de determinado gene, sendo que ela só dá pra gente a questão da metionina, né? Do AUG, certo? Então ela dá pra gente só o começo. A, U, G. E ela pede, então, pra gente pensar na fita molde que começaria ali, então, um gene, né? Um RNA mensageiro. As bases, enfim, que iriam parear ali com o AUG seria, então, TSE. A única alternativa que começava com TSE, né? Era a letra D. Portanto, só podia ser a letra D mesmo. Para as questões 15 a 18, temos aqui um textinho sobre cordaites, um grupo de plantas ali, que extinto também, né? Já extinto. Ele dá aqui algumas características. Podiam formar árvores altas, né? Até 30 metros de altura. Interessante aqui. Alguns ramos. Tinha estróbulos, né? Na extremidade, que produziam pólen. Típico aqui daquilo que a gente pensa de giminospermas, né? Estróbulos masculinos produzindo pólen e os femininos produzindo ali, então, as sementes, né? Tendo ali, então, os ovários. Bom, então, elas tinham estróbulos e não flor e fruto, né? Então, a gente ia associá-las com giminospermas. Qual seria... E elas são traqueófitas, né? Tem um tronco ali. Elas podem chegar a 30 metros de altura. Então, com qual grupo aqui de plantas a gente associaria maior parentesco evolutivo? Aqui, no caso, a araucária, que é uma giminosperma, né? E a 16 pergunta o seguinte. Dentro dos grupos de plantas citados a seguir, em qual deles cordaíte poderia ser corretamente incluída? Bom, elas são embriófitas, certamente, né? São traqueófitas. A gente viu que sim. E lignófitas, ok. Porque tem, né? O tronco lenhoso, né? Toda lignófita é uma traqueófita e toda traqueófita é uma embriófita, certo? Agora, as embriófitas ficaram aqui como um grupo, né? Elas são embriófitas, mas ficaram num grupo ali não vasculares. Como as cordaítes são vasculares, a gente não colocaria elas em embriófitas, certo? Então, 1, 2 e 3, letra D. Então, aqui uma página sobre cordaítes, né? Essa cruzinha aqui indica que é um grupo já extinto, né? Olha aqui que interessante a classificação. Ó, cordaítes, espermatófitas, plantas com sementes, né? Lignófitas, eufilófitas, traqueófitas, né? E, acima disso, embriófitas. Aqui algumas ilustrações, né? Pra mostrar mais ou menos como era o tronco delas, as folhas e tudo mais, a madeira, né? Enfim, muitas sementes delas ficaram preservadas em fósseis, né? Então, assim, é fácil de, enfim, imaginar como é que eram as estruturas delas, né? Os estróbilos e tudo mais, os cones. Aqui uma semente fossilizada, super interessante. E aqui uma simulação, né? Já em computador, né? Uma coisa meio mais realista, assim. Super legal também. E ali eu cliquei em lignófitas só pra mostrar aqui, né? Plantas com madeira, né? Só pra mostrar que elas têm ali, né? Todas elas em embriófitas. E a questão 17 bem básica também, mas é pra pegar, né? Aquele pessoal que não gosta de botânica, né? Enfim, é possível afirmar que cordeites possuem frutos, né? Aqui a pessoa tem que saber a diferença, né? O que é um fruto, né? O fruto é uma parte ali derivada do ovário da planta, né? Que, enfim, envolve a semente, né? Elas possuem sementes, mas não possuem frutos. As sementes estão num estróbilo. Então, não. Os cordeites possuem estróbilos como estrutura especializada na reprodução. O fruto é uma estrutura que se desenvolve a partir do ovário da flor em angiospermas. Então, o pinhão da araucária é um fruto? Não, é uma semente, né? Uma gimnosperma não tem fruto. Questão 18. A extinção das cordeites ocorreu após qual dos eventos mencionados abaixo? Após a explosão do cambriano? Não é trivial isso aqui, não. A pessoa tem que entender um pouquinho de paleontologia, né? Enfim, a escala geológica de tempo. Repara que elas existiram na época ali do carbonífero, né? E extinguiram-se no início do mesozoico. Aí a pessoa teria que ter aquela escala geológica de tempo na cabeça, né? Pra chegar a essa resposta aqui. Enfim, na internet tem várias escalas geológicas do tempo. Assim, a pessoa pode escolher o modelo que mais gosta. Muitos livros didáticos também tem, né? Bom, lá eles disseram que elas se extinguiram aqui no início do mesozoico, certo? Então, das alternativas que foram oferecidas lá, né? Teria que ter sido depois do cambriano, né? Da explosão do cambriano. A pessoa teria que ter essa lógica aqui, temporal. Repara que a radiação dos insetos polinizadores só pode ter acontecido depois que surgiram flores, né? Então, assim, depois da extinção daquelas plantas. Primatas também surgem bem aqui pra cima, bem posterior. A própria extinção dos dinossauros, que acontece bem por volta daqui, né? Enfim, é bem posterior à extinção delas aqui no início do mesozoico. Questão 19, de novo, né? Aquela coisa da neurotransmissores derivados de aminoácidos. Considera os seguintes neurotransmissores. Aqui a gente tem gaba, dopamina, noradrenalina, serotonina. Repara que a gente acabou de ver, né? Noradrenalina e dopamina, né? Como derivados ali da tirosina, certo? Então, a gente sabe que 2 e 3 tem que ser E, né? Então, 2E, 3E. Isso aqui seria o correto. Mas ela quer saber, é incorreta. Repara que a gente sabe que 2E, que dopamina é derivada da tirosina. 2 não pode ser B, né? Dopamina não pode ser derivada de treonina, certo? Então, aqui a gente já matou qual era a incorreta. Porque a gente prestou atenção numa questão lá acima. Questão 20. Um cara sofreu um acidente de carro. Não estava usando cinto de segurança. Bateu a cabeça no vidro da frente do carro. Ele estava consciente das funções de basagem do corpo, né? Todas ali funcionando perfeitamente, né? Não tinha nenhum déficit de motor. Enfim, tudo funcionando normalmente. Batimento cardíaco, saturação de oxigênio, tudo normal. Mas estava com o raciocínio lógico comprometido. Então, ele teve ali um problema no córtex pré-frontal, letra A. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que é responsável, né? Pela nossa tomada de decisões lógicas, racionais, né? Então, por exemplo, agora você está assistindo um vídeo de uma hora de duração, um vídeo chato sobre questões chatas, né? Mas por quê? Porque você sabe que você está investindo um tempo numa coisa que pode te trazer um retorno. E isso é córtex pré-frontal, né? Você pensar à frente. Você calcular uma coisa que vai te trazer um benefício adiante. Sem o córtex pré-frontal, o seu corpo continua funcionando, né? As funções basais, fisiológicas, continuam funcionando perfeitamente bem. Só que você vai pra rua e começa a tirar roupa e rasgar dinheiro. Essa que é a diferença. Questão 21. Plantas que têm ali associações nas raízes com bactérias fixadoras de nitrogênio, as leguminosas, por exemplo, a soja. Para as questões 22 a 23, um textinho aqui sobre Caatinga, né? Aquela região desértica ali no Nordeste Brasileiro, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Enfim. Mas que embora com as características desertes, né? Ele abriga ali uma diversidade interessante de fauna, flora. A questão 22 é uma provocação, tá? É pra tirar você da zona de conforto. A opção que caracteriza o bioma mencionado no texto é Resposta letra C. Solo relativamente fértil. E honestamente, ninguém quando pensa em Caatinga, pensa em solo fértil, certo? Isso aqui é verdade, tá? O cabelito está correto. Mas como eu falei, é uma provocação, né? Porque a gente pensa logo em clima seco, árido, Plantas com adaptações pra déficit hídrico E, enfim, altas temperaturas Enfim, todo aquele estresse de um ambiente árido Raramente a primeira coisa que vai passar na sua cabeça Quando você pensa em Caatinga é solo fértil Então, pra ilustrar aqui o site do WWF Caatinga, né? Região de clima semiárido, solo raso e pedregoso Embora relativamente fértil, né? Como eu falei, é só uma provocação, né? Só pra tirar a pessoa daquela zona de conforto, daquela mesmice Bom, o texto menciona aqui, né? Caatinga tem um imenso potencial pra conservação de serviços ambientais Uso sustentável e bioprospecção Que, se bem explorado, traria avanços pra região Aqui é a perspectiva da biodiversidade como uma fonte de atividades econômicas Enfim E aí, 23 A palavra bioprospecção citada no texto significa Atividade exploratória que visa identificar componentes do patrimônio genético Informações de conhecimento tradicional com potencial uso comercial Então tem uma perspectiva econômica, né? Exploração econômica da natureza Enfim, tem alguns textos, né? Alguns autores que tentam, né? Tirar essa bioprospecção dessa coisa meramente econômica, né? Dessa coisa exploratória econômica Tentam fazer, propor aqui uma ampliação, né? Do termo pra Enfim, também uma pegada mais ecológica, né? Ambientalisticamente Correta, né? Amigável Tentar ampliar esse termo pra Não apenas essa coisa meramente econômica Vou colocar um link pra esse texto aqui Pra quem quiser dar uma leitura mais aprofundada 24 Bem, objetivo aí, direto ao ponto Mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme São áreas de vegetais encontradas na Amazônia Tá aqui, né? Lá na floresta amazônica, né? Tá aqui na pera de um rio, né? Então a gente tem aqui Mata de igapó Que é aqui sensível, né? Ao nível da cheia do rio, né? Então o aumento do nível do rio Afeta, de certa forma, né? Influencia nessa mata de igapó Mata de várzea, que é um pouquinho mais acima E mata de terra firme Que não tem nenhum tipo de influência ali Do nível, né? De água do rio E onde as árvores aparentemente são mais felizes Questão 25 aqui é um textinho sobre água, né? Imagine um líquido que se movimenta mais rápido Quando confinado em um ambiente menor Do que ser retido em um maior Enfim, essa coisa do estudo das características da água, né? É básico ali da bioquímica As primeiras aulas de bioquímica na faculdade São estudando as características da água As propriedades da água A água é uma substância que tem muitas Muitas propriedades interessantes, né? Que tornam ela esse solvente universal, né? E o texto termina aqui colocando, né? Que justamente assim, algumas propriedades da água Levando os pesquisadores ali a propor Que existe algo de quântico Nessas propriedades da água Para explicar alguns fenômenos Que são pouco intuitivos E sobre as propriedades da água A gente teria que ler essas afirmações aqui E saber quais delas eram verdadeiras ou falsas Todas elas eram falsas, tá? Adiantando logo Por exemplo, aqui a primeira diz que Para você se dissolver na água As moléculas têm que ser apolares Pelo contrário, né? A molécula polar se dissolve na água É hidrofílica As apolares, como por exemplo os lipídios São hidrofóbicas Não se dissolvem em água A segunda aqui diz que A substância mais abundante nos seres vivos São as proteínas São os carboidratos, na verdade Depois da água, né? Você tem água A célula é composta primariamente por água E depois carboidratos E depois proteínas A terceira falando aqui sobre ligação peptídica Como se a água tivesse alguma influência direta Na reação em si, né? A última aqui falando sobre animais ectotérmicos Como aves e mamíferos Que são endotérmicos, né? Sabe? Sempre alguma pegadinha assim E a última aqui colocando Aquela propriedade da água Passando pelo nanotubo Como algo ali Como se o fenômeno da capilaridade Fosse responsável por isso E justamente assim O que os autores do texto Estão falando é justamente assim Existe alguma coisa de quântica, né? Não é apenas o fenômeno da capilaridade Tem alguma propriedade da água Que eles estão tentando explorar O fenômeno quântico Para explicar justamente esse processo Repara que eles falam aqui De fricção quântica, né? Então assim A coisa está num nível já quântico, né? Para falar ali sobre a influência Dos materiais no fluxo de água É um texto complicado assim Mas não tão complicado, né? Nada assim super científico Mas para quem gosta de ler sobre o tema De repente dá uma leitura interessante Texto para a questão 26 Fala aqui sobre elementos essenciais Que não são produzidos pelo corpo, né? E a gente obtém eles a partir da dieta Da alimentação Eles têm aqui algumas vitaminas Por exemplo, A, C e D, né? Vitamina A lipossolúvel C hidrossolúvel D lipossolúvel Isso aqui é importante E alguns minerais, né? Ferro, zinco, selênio E uma coisa interessante, né? A ingestão inadequada de micronutrientes É pior do que a completa ausência Porque na ingestão Na completa ausência Você tem ali sintomas, né? Claros E o médico consegue observar, né? E perceber claramente Que está faltando alguma coisa Agora, quando você ingere pouco Menos do que o recomendado Os sintomas podem demorar A aparecer Enfim, você pode passar ali algum tempo, né? Enfim Mascarando uma situação Que depois surge de forma intensa Bom, então com base na leitura do texto É correto afirmar aqui Então a gente quer saber a correta Repara que a letra A Ela fala o seguinte Das três vitaminas lipossolúveis citadas O texto citou A, C e D, né? Apenas A e D são lipossolúveis A C é hidrossolúvel Então a A já está errada A letra B começa bonitinha, né? Ferro, blá, blá, blá Mas ela coloca aqui o ferro Como a carência de ferro, né? Como responsável pela anemia perniciosa A carência de ferro, né? Provoca outros tipos de anemia Anemia ferro-priva, por exemplo A anemia perniciosa é por carência de vitaminas Acho que é vitamina B, se eu não me engano Vou colocar um texto sobre isso na descrição Mas basicamente assim A lógica do porquê estava errada era essa A letra C traz a vitamina A Como solúvel em água Ela é uma vitamina lipossolúvel Não hidrossolúvel E a D está certinha, né? O zinco atua na manutenção do sistema imunológico Diferenciando os linfócitos, né? Células invasoras Causando doenças, atacando e eliminando As que fazem mal ao corpo Essa aqui está correta E a letra E, olha só Ela traz a vitamina C Coloca aqui ácido cítrico Vitamina C, na verdade, é ácido ascórbico, né? Repara como teve pegadinho aqui 27 aqui, um textinho sobre carboidratos Enfim Ela vai trazer aqui também algumas afirmações E a gente tem que saber quais delas são verdadeiras Estão corretas e quais estão erradas A 1 está correta, né? Ela fala aqui da celulose Apenas alguns animais são capazes de fazer a digestão da celulose Porque tem associação com microrganismos A 2, ela fala o seguinte Não existem carboidratos com mais de 7 carbonos Existem sim Existem octoses, nanoses, enfim São comuns? Não, mas existem A 3, por exemplo, traz aqui a lactose Coloca como tendo origem vegetal, né? Então, assim, muita pegadinha Muita coisa assim escondida no texto Que a pessoa tem que ficar atenta E a 4 está correta também, né? Além da celulose, tem quitina, amido, glicogênio Que tem ali funções de energética, né? Reserva, estrutural, enfim Animais e fungos, né? A gente acabou de ver na prova anterior Fungos ali, a reserva energética deles é O glicogênio Portanto, letra B, 1 e 4 estavam corretas A 28 traz aqui um estudo, né? Que encontra evidências de colágeno E possíveis restos de glóbulos vermelhos Em 6 fósseis de dinossauros Enfim, sobre isso seria correto afirmar que O colágeno é uma proteína estrutural Que participa da formação do tecido conjuntivo Em diversas modalidades A proteína animal mais abundante da natureza Ok Por ser uma molécula orgânica Sua presença em fósseis tão antigos Trouxe surpresas aos cientistas Se você ler o texto Eu vou colocar o link pra ele na descrição É exatamente isso Repara que a letra B coloca o seguinte Os glóbulos vermelhos, né? Encontrados nos fósseis Representam a estado importante Pois essas células Eles encontraram ali restos, né? Não foram células propriamente ditas Foram restos de glóbulos vermelhos Acho que mais ou menos era isso aqui Que estava errado na B Mas a A era ser então o gabarito Questão 29 Mais show de pegadinhas Acerca do iodo e da glândula tireoide Coloque V ou F As afirmações a seguir A letra A A primeira afirmação Já chega falando do iodo Importante em um mineral Presente em TSH, T3 e T4 T3 e T4 possuem iodo TSH não possui iodo Então, falso Sob o estímulo do TSH O hormônio neurohipofisário Aqui a gente colocaria Adenohipofisário Falso também Essa afirmação aqui Coloca a calcitonina Como um hormônio hipercalcimiante Ela é hipocalcimiante Quem vai ser hipercalcimiante É o paratormônio E a última aqui está correta Quem quiser pausar o vídeo Para dar uma lida Ela está correta Então seria a letra B Falso, falso, falso Verdadeiro Aqui, TSH Adenohipofisário Questão 30 Um textinho aqui sobre álcool O tecido hepático mais afetado Pelo etanol Sobre o álcool etílico Seus efeitos e organelas Citoplasmáticas envolvidas É correto afirmar aqui Sendo bem objetivo O gabarito aqui é a letra D O etanol Droga lícita Psicotrópica Ação depressora No sistema nervoso Diminuição dos reflexos do motorista Enfim Se dirige e não beba Eu gosto muito da letra C Olha só Ela vai falar em algum momento Sobre glicose Glicose monossacarídeo Produzido na respiração Glicose produzido na fotossíntese Na respiração Oxida a glicose E produz ali ATP Só pra vocês verem O nível de pegadinha Que tem nas alternativas Na questão 31 Eu também vou apontar Uma coisa interessante sobre ela Ela pergunta assim Com relação ao sistema nervoso E as organelas citoplasmáticas Relacionadas É correto afirmar aqui O gabarito que eles deram Era a letra E Enfim Durante a fase embrionária Neuro Ela surge Tubo neural Vesículas Telencéfalo Diancéfalo Diancéfalo Não vou nem entrar no mérito Eu nem me aprofundei muito Nisso aqui Eu só queria Contar uma coisa Não tem nada Sobre organelas citoplasmáticas Aqui Então assim Eles pediram uma coisa No comando Que na alternativa Que eles deram como correto Não tinha nada Sobre organelas citoplasmáticas Interessante isso 32 Em relação ao coração E o sangue Foram feitas algumas afirmações Aqui a pessoa teria que olhar As afirmações Qual delas a pessoa Concordaria que estaria correta E fazer o somatório De quanto daria No final das contas Aqui o somatório Deu 6 Portanto a gente imagina Que as Certas são essas aqui Quem quiser pausar o vídeo Para ler Essas aqui seriam as corretas Esse é aquele tipo de questão Que é interessante A pessoa pegar Cada uma das afirmações Independente de certa ou errada E pesquisar O que está escrito nela Por exemplo O que são células de núcleos Células anastomasadas A questão aqui da 8 Trazendo aqui a contração Dos filamentos Fazendo diminuir as bandas IH Olhar lá no Junqueira No Gart O livro de histologia Que a pessoa mais gosta Como é a contração A gente já falou tanto disso Aqui nos vídeos Aqui a 16 Traz as células do sangue Sendo provenientes de células totipotentes Não pode ser totipotente Pluripotente talvez Não é multipotente Agora totipotente São aquelas células embrionárias Iniciais Tudo podem A 33 é o seguinte Ela trouxe aqui Afirmativas sobre Giminospermas Ela quer saber o seguinte Qual é a correta Como é sobre Giminospermas A gente já falou sobre isso Acima Tudo que traz aqui fruto Certo Tá errado Então assim Todas as que tinham fruto E todas elas tinham fruto Exceto uma Então a única que não tinha fruto Você marcava como sendo correta Então a única que não tinha A palavra fruto Era a letra C Pinhão Semente Comestível Aí sim Perfeito Ok A 34 Traz aqui um textinho Sobre flores Bom A partir das informações do texto Acima e seus conhecimentos Principalmente sobre seus conhecimentos Porque o texto não é muito revelador Assinale a alternativa correta Gabarito letra A Flores com pétalas São estruturas observadas Em angiospermas Ok Modificam Folhas modificadas Exercem papel importante Na atração de animais Para polinização Perfeito Insetos Aves Morcegos E apesar disso Existem angiospermas Que são polinizadas Pelo vento ou pela água Perfeito Questão 35 Traz aqui um textinho Sobre estratégias De reprodução Em plantas com flores Lembrando que na botânica Durante muito tempo Classificaram Fanerógamas e criptógamas Criptógamas Aquelas plantas que não Produzem flores Por exemplo As biófitas As peteridófitas Isso é uma classificação Superada E as fanerógamas Então sendo as que Tem flor E sementes Com estruturas Reprodutivas Expostas Então o texto Está falando especificamente Sobre isso Então ele fala Sobre estratégias Fala sobre A dicogamia Que é você Amadurecer uma parte Reprodutiva Antes da outra Enfim Dinâmicas De oicia Dois sexos Na mesma planta Um sexo Só na mesma planta A polinização Clusada Certamente A polinização A forma de reprodução Adsexuada Das plantas O que ela não fala Sobre a criptogamia Que ao contrário Na classificação antiga Das plantas Criptógamas E fanerógamas O texto Não está falando aqui Não está citando As criptógamas Então a gente Marcaria aqui Não foi descrito A criptogamia Questão 36 Fala aqui sobre O professor Chesterton Aguiar Nome interessante Vai falar aqui Um pouco sobre Pseudofrutos Frutas Frutos Relação Dessa nomenclatura Fruto Fruta Como se pode notar O termo fruta Não apresenta Um significado botânico Ficando restrito Ao conhecimento popular Analise As frases a seguir Saber qual está certa E qual é errada A 1 começa bem Toda fruta na realidade É um fruto Correto Conforme foi mencionado No texto Mas nem todo fruto É uma fruta Não existem casos De pseudofruto Que são denominados Popularmente de frutas Isso aqui claramente Está errado Nós temos muitos casos De pseudofrutos Enfim, caju, maçã E etc Que nós chamamos de frutas 2. A uva É uma fruta verdadeira Porém a banana É um fruto paternocárpico Certo E é considerado portanto Um pseudofruto Não, ele é um fruto Partenocárpico O fruto paternocárpico É um fruto Que não teve o ovário Fecundado O pseudofruto É uma parte Que não é o ovário Da planta Por exemplo No caso da maçã O que a gente chama De fruta É derivado do receptáculo Floral No caju Por exemplo É o pedúnculo Floral Que a gente chama De fruta E a parte Que a gente come Da maçã E do caju Não são os frutos Verdadeiros Eles são acessórios Certo Agora a banana É o fruto Só que como é um ovário Não fecundado É um fruto paternocárpico E a 3 eu acabei de falar Maçã Receptáculo floral Caju Pedúnculo floral São pseudofrutos Portanto apenas a 3 estava correta A questão 37 Explorou uma coisa Que causa alguma confusão Em pessoas mesmo Um casal Amarrou uma fita No tronco de uma árvore Quando ela tinha Só 5 anos de idade Então o tronco era fininho 20 anos depois Voltaram lá O tronco da árvore Devia estar muito mais grosso A fita claramente arrebentou E eles ficaram confusos Onde teria ido para a fita E para esse tipo de questão É importante a pessoa Ter noção do seguinte Aqui está a mudinha da árvore E a árvore vai crescer Em tamanho e altura Mas essa parte aqui Que está nessa altura Por exemplo Se eu chegar aqui E fizer um risco Nessa parte aqui Do tronco dessa árvore Ela vai continuar crescendo Em altura Mas essa parte aqui Não vai aumentar A altura dela O tronco vai crescer Apenas em largura Mas não Essa parte aqui Onde eu risquei Vai continuar na mesma altura Então se eu fiz um risco aqui Quando ela chegar nessa altura aqui O risco ainda vai estar aqui Certo? O tronco vai crescer em espessura Portanto a fita arrebentou Mas no caso por exemplo De você chegar aqui E fazer um risco Ele vai continuar sempre Na mesma altura Quem vai crescer São os ramos terminais Aqui da árvore Esses sim vão ganhar altura Então as afirmações 1. O crescimento em espessura Promoveu o rompimento da fita Sim, isso aqui está correto A 2. Vai falar que o crescimento Longitordinal da planta Fez com que a fita Tenha sido elevada A região apical Não, isso aqui não pode ter acontecido Isso aqui seria absurdo A imagem que eu acabei de mostrar O que você faz Numa altura do tronco Vai continuar naquela altura ali Para sempre O que vai crescer São as gemas apicais 3. Enfim A 3 está correta Se você amarrasse Um fio de aço Numa determinada altura do tronco Ele ia crescer em espessura O fio de aço Por ser forte e resistente E estrangular a árvore Correto A 4. Vai falar justamente Aquela coisa Da altura e tudo mais Há 20 anos atrás A pessoa fez uma inscrição Ali no tronco da árvore A 1 metro de altura 20 anos depois Essa inscrição estaria 21 metros de altura Não, ela continuaria A 1 metro de altura Foi isso que a gente viu lá Então assim, estão erradas A 2 e A 4 Questão 38 Traz aqui A discussão sobre Espinhos e acúlios Espinhos ali Um tipo de Estrutura da planta Acúlios Um derivado Da epiderme Enfim, o espinho A gente sabe que tem Espinhos folhares Espinhos Caulinares Então tudo isso A pessoa tem que ter Meio que em mente Aqui nessa questão Bom, e dentro Desse universo Ele quer saber O que estaria incorreto Dessas alternativas Que foram dadas O gabarito letra B Os acúlios São modificações Da epiderme Ok A partir da proliferação Dessas células Certo Assim como nos espinhos folhares Aqui já tem um conflito Se a gente fosse comparar Acúlio Na região do caule Com alguma coisa Seriam espinhos Caulinares E não folhares São adaptações Para reduzirem Perda de água Isso aqui Eu não encontrei nada Na literatura Que Enfim Coloque Que dê aos acúlios Essa coisa Da função Reduzir perda De água Por transpiração Eu fiquei um tempo Batendo papo Com o chat GTP Sobre isso Ele falou Alguma coisa Sobre aerodinâmica Sobre a forma Como o ar Atmosférico Passa Eu não sei se está Correto Honestamente Não dá para acreditar Em tudo que ele fala Mas enfim Isso aqui a princípio Então estaria errado Só que se essa aqui Está errada Então todas as outras Estão corretas E repara aqui na letra D Espinhos caulinares Como o do limoeiro São adaptações importantes Para a redução Da superfície de perda de água E representam Assim como nos acúlios Importante adaptação à seca De acordo com o gabarito Isso aqui Então seria verdade Estaria correto Então isso teria mais Que atacar Essa alternativa errada Por esse aspecto De ter comparado Acúlios Com espinhos folhares E não caulinares Isso seria Uma alternativa mais Enfim A gente tem que interpretar De alguma forma Interpretaria mais Nesse sentido Agora essa ideia De acúlios Na redução Da perda de água É algo que eu mesmo Sinto querendo achar Alguma referência Na literatura sobre isso Questão 39 Um tema que também Já bem comentado Em provas anteriores Com relação aos vírus Assinale a alternativa Correta Letral Os retrovírus Contém Cadeia de RNA Simples Ok Enzima transcriptosa Reversa Certíssimo E produzem DNA Tendo como modelo RNA viral Certíssimo Perfeito Então aqui rapidamente No norma Soli Os retrovírus Se distinguem dos demais Vírus de RNA Feta positiva Pelo fato de codificarem Uma enzima com atividade De polimerização A transcriptosa reversa De moléculas de DNA A partir de moldes De RNA viral E aqui um modelinho básico De como se dá A replicação Do genoma viral Do retrovírus Aqui os RNAs virais O DNA Feito pela transcriptosa reversa Eventualmente O vírus entra na célula Vai até o núcleo E integra o DNA dele Ao genoma da célula Isso aqui é super importante Questão 40 Uma questão super interessante Que eu gostaria De ter um vídeo inteiro Só para falar sobre ela Riqueza e diversidade De espécies São conceitos diferentes O primeiro refere-se A abundância numérica E o segundo A variedade de organismos Em uma determinada região Então se você tem Dois ambientes Ambos com Digamos Dez espécies A riqueza é a mesma Mas você chega no primeiro ambiente Você tem dez espécies E enfim Bem distribuídas Bem Vários indivíduos De todas as espécies Bem diversos Você tem uma alta diversidade Você chega no segundo ambiente Onde 99% dos indivíduos São de uma espécie E o outro Restante das espécies Tem apenas um indivíduo Cada uma A riqueza seria a mesma Mas a diversidade seria menor O tema é super complexo Eu falei Eu precisaria de um vídeo Só para falar sobre isso aqui Vou colocar muitas leituras Na descrição sobre isso aqui É um tema legal Importante de se ler sobre isso Dá para fazer uma relação Com questões que a gente já viu Em provas anteriores Sobre índices de diversidade De Shannon, por exemplo Dá para a pessoa fazer Concatenações com tudo isso Questão 41 Tem dois tipos de glândulas aqui Uma glândula que tem um ducto De secreção Portanto uma glândula exócrina E aqui uma glândula Que se você reparar bem na imagem A secreção está sendo transportada Para um vaso sanguíneo Onde ela está sendo distribuída para o corpo Típico de glândulas endócrinas Certo? Então assim O gabarito aqui seria Letra D Glândula exócrina Letra A Secreção de glicoproteínas Ok Glândula endócrina Cateculaminas Está correto O gabarito está correto É bom estudar histologia Tecido epitelial glandular Para quem não tem livro de histologia Tem muito material na internet sobre isso Vou colocar um link por exemplo Para esse textinho aqui Super legal Repara que a fonte dele é Junqueira Então assim Tirado lá do livro Fala tudo aqui sobre Tecido epitelial de revestimento Tecido epitelial glandular Vai falar sobre os tipos de glândula Exócrina Endócrina Tem muitas informações aqui Super específico Super legal Super completo Aqui glândula serosa Mucosa Glicoproteínas Tipo de eliminação de secreção Merócrina Lócrina Apócrina Importante estudar tudo isso E as glândulas endócrinas Enfim Questão 42 Sobre diatomáceas Tem aqui algumas afirmações Sobre esses micro-organismos Primeira afirmação Bacelariófitas Que é uma forma de você Classificar o grupo das diatomáceas São organismos aquáticos A distribuição ampla Ok Exercendo o mais importante papel Como produtoras primárias Em seus ecossistemas Aqui a gente tem um problema Porque a produção primária Primariamente é feita por Sino-bactérias Elas são Sintetizantes Sim, elas têm uma participação Importante Mas a mais importante Eu discutiria aqui 2 Reprodução geralmente é assexuada Por fissão binária Correto 3 Possuem características Como carapaça silicosa Frústula, né Silicosa Certíssimo também E a 4 Fala o seguinte Pertence ao reino protista Que a gente já tem que parar E pensar, né Reino protista é uma classificação Antiga Existiu durante um tempo Mas já não existe mais O reino protista, né Enfim Elas são nectônicas ou bentônicas Mas essa coisa do reino protista Caiu em desuso Portanto, certo mesmo aqui Só a 2 e a 3 Que dá pra dizer que tá certo E só pra dizer assim Que a taxonomia de diatomasas E de tudo aquilo que a gente Chamava de protista De uma maneira geral É muito complexo, né Então assim Diversas propostas ao longo do tempo Por exemplo, em 90 Round e companhia Propuseram aqui Uma classificação Filobacilariofta Enfim, toda a sua complexidade Em 2004 Medlin E Cacmarxa Só falar o nome do cara Já é complicado, né Eles propuseram também Filobacilariofta Com outras Com algumas modificações Em 2015 Rugiero Já falaram aqui sobre Superfilo Heteroconta E filo Ocrófita Só pra mostrar assim A complexidade da coisa, né Isso muda o tempo todo Em 2019 ADL Que eu chamo de Adl e tal É companhia, né Propuseram aqui Clado de atomista Isso aqui foi uma grande revisão Que eles fizeram Super complexa É um texto impossível de ler É super técnico mesmo Mas enfim Deu uma balançada também ali E é super recente Em 2019 Um livro que eu tenho aqui O Handbook de Protistas De 2017 Fala sobre o filobacilariofta Também Eles usam essa classificação Então assim Só pra mostrar assim A coisa é super complexa Super difícil de acompanhar Questão 43 É uma questão de ecologia Disfarçada aqui de parasitologia Ela fala um pouco sobre os dois Ela fala sobre a equitridiumicose Que está diminuindo As populações de anfíbios Ao redor do mundo E quais seriam então As consequências Da extinção de anfíbios Ao redor do mundo Só que ela quer saber o seguinte Qual das alternativas Não teria uma consequência Então tem quatro Que estão corretas Que seriam consequências Da extinção de anfíbios E uma que não seria Por exemplo Redução do transporte de nutrientes Como fósforo, potássio Entre os ecossistemas Sim, a gente pode pensar nisso Agora Redução do número de doenças humanas Causadas diretamente por anfíbios Isso aqui Não tenho notícia disso É até interessante dar uma vasculhada Na literatura Pra saber Mas acho que a princípio não E as outras Também aspectos ecológicos Aumentos de insetos vetores Porque os anfíbios Controlam a população de insetos Mosquitos e tudo mais Desequilibrem terras tróficas Certamente Porque tem animais Que dependem dos anfíbios Porque se alimentam deles Produção de fármacos Olha só Anestésicos Cicatrizantes Os anfíbios Oferecendo ali substâncias Pra produção desse tipo de coisa Questão 44 Traz aqui um textinho Sobre búfalos E veneno de cascavel Essa mistura em comum Da origem a um cicatrizante Para seres humanos E portadores de úlceras crônicas Enfim Vai falar aqui Sobre fibrina E tudo mais É uma questão um pouco idiota O que eles vão perguntar Sobre isso aqui O tema é interessante Mas a questão é um pouco idiota Bom A enzima obtida a partir Do veneno da cobra E o fibrinogênio Extraído do sangue do búfalo Resultam no selante fibrina Bom Com relação ao texto acima Os seus conhecimentos prévios Sobre o assunto Assinale a alternativa correta E acreditem Se quiser A alternativa correta Seria O sangue de búfalos Possui mais fibrinogênio Proteína que ajuda A coagulação do sangue E a cicatrização Cicatrização de feridas Porém Era uma coisa idiota Porque isso aqui Tá escrito lá no texto original Não no que tá na prova Mas eu achei uma coisa Super tosca A questão 45 Vai falar sobre glândulas de sal Que é uma estratégia De plantas tolerantes A salinidade De se livrar do excesso De sal nos tecidos Plantas que vivem Em ambientes Com alta salinidade Mangues Enfim Próximo de praias Bom Mas é uma questão Super específica Ela vai realmente Tratar as alternativas No nível da minúcia E é importante a pessoa Ter uma base Nisso aqui Mas eu acho que É uma questão Que a maioria das pessoas Chega ali E chuta mesmo Bom A respeito das glândulas De sal É correto afirmar Aqui A correta seria A letra E Segundo o gabarito Traz estruturas E evita um nível nocivo De acúmulo dos íons Minerais no tecido Correto Alófitas Plantas tolerantes A salinidade Certo Que se desenvolvem Mangue Um ambiente ali Que tem uma alta salinidade Próximo ali A ambiente marinho Secretando o excesso De sal Na forma de solução salina A fonte do material A ser secretada É a corrente transpiratória Aqui é que fica técnico E os íons São conduzidos Das células do mesófilo Até as células basais Dos tricomas Por meio dos plasmodesmos Que são Comunicações Canais de comunicação Entre os citoplasmas Das células Célula vegetal Tem uma parede celular Esses plasmodesmos Então são Perfurações São partes ali Que tem essa comunicação Entre os citoplasmas Das células E permitem Trocas ali De solutos Por exemplo Como sal Algumas alternativas Iam colocar Que elas proporcionam O acúmulo de sal O que estaria errado Ela não proporciona Ela justamente É para evitar O acúmulo de sal E as outras Que falam de evitar O acúmulo Também Elas vão justamente Mudar algum detalhe Ali no final Então a fonte do material Seria a seiva bruta Do chilema Os íons São conduzidos Por meio de plasmodesmos Aqui estaria até Correto Mas enfim Só que aqui no começo Ela fala sobre hidrófilas Plantas de ambientes Aquáticos Plantas aquáticas A B vai também Falar sobre plantas Higrófilas Plantas de ambientes Com alta umidade Sabe Sempre tem alguma coisa Que destoa Ah e como é que eu faço Para ter uma base Sobre esse tema Você vai ter que pegar Um livro de fisiologia vegetal Por exemplo Que eu sempre recomendo O Thais e Zager Diversos capítulos aqui Que você vai ter que ler inteiro Para pegar uma base Fundamental do assunto Então capítulo 4 Por exemplo Balanço hídrico das plantas Vai falar tudo sobre Balanço hídrico Outro capítulo Capítulo 6 Transporte de solutos Através ali dos vasos condutores Então assim Também é importante Ter uma base sobre isso E já no final Aqui tem um capítulo Fisiologia do estresse Onde ela vai falar Sobre diversos mecanismos De estresse De plantas De combate ao estresse Especificamente aqui Em algum momento Estresse salino Como é que as plantas Vão fazer Para lidar com Ambientes de alta salinidade E aqui eu estou mostrando Agora uma página Do apesato De anatomia vegetal Só para mostrar aqui Os plasmodesmos As partes aqui Isso aqui é um corte transversal Então assim A parede celular Repara que ela tem aqui Umas interrupções Perfurações Onde ele Forma-se um desmotúbulo Que são projeções Do retículo endoplasmático liso Que permitem Nessas partes aqui O plasmodesmo Permitem comunicação Entre os citoplasmas Das células vegetais Através de uma região Que teria a parede A questão 46 Traz aqui uma ilustração E depois ela pede Para a partir da visualização Dessa ilustração A gente responder aqui Sobre a questão De transporte Nas células vegetais Bom, aqui a gente tem Então esse corte aqui Dividido em epiderme Casca Endoderme E aqui o tecido vascular Vasos leosos E aqui a gente tem essas setas Que estão representando Suponho, a água Passando aqui Por via simplástica E apoplástica Então a gente tem aqui Ela passando por dentro Do citoplasma das células E pelas paredes Que é o percurso apoplástico Que ele vai chamar aqui De intercelular Ou intracelular E o que a gente vai querer saber É o seguinte Na epiderme Na casca Na endoderme Qual que vai ser o principal Tipo de transporte De passagem da água A gente repara que na epiderme Que é essa primeira camada De células aqui Vai estar acontecendo Igualmente Tanto por via simplástica Quanto apoplástica Intracelular Ou intercelular Quando chegar na casca A gente vai ver Que vai ter uma predominância De passagem apoplástica Intercelular Vai ter duas setas aqui E na endoderme Que é difícil de visualizar O que está acontecendo aqui Mas vai ser aqui também Uma intracelular É o que eu falei É difícil aqui de visualizar Onde está as paredes Mas enfim Bom, dito isso Um gabarito então seria Na epiderme Seria intra ou intercelular Igualmente Quando chegar na casca Majoritariamente intercelular Como a gente viu aqui E lá na endoderme Exclusivamente intracelular Como eu falei Difícil de visualizar Mas a princípio correto A questão 47 Vai falar sobre processamento De RNA O RNA quando é Transcrito lá no núcleo Ele sai como um pré-RNA Que tem que ser processado Para ir para o citoplasma Na forma madura Enfim, ele vai falar Que a senhora é a alternativa Que não apresente Uma das funções Das alterações Das extremidades do RNA E aqui uma que não seria Uma função Auxiliar o RNA mensageiro Ou se ligar ao RNA transportador Na etapa da tradução Essa relação RNA mensageiro RNA transportador Vai acontecer lá no ribossomo Então assim Não vai ter uma função Aqui dessas extremidades Especificamente agora Reconhecimento do RNA Pelo ribossomo O próprio transporte do RNA Através do núcleo Questões ali de splicing O splicing Tudo isso aqui É verdade A cauda poliar Ajudando ali também A proteger Da ação de enzimas Então assim Tudo estaria correto A S seria a única Errada aqui Questão 48 Uma questão chatinha Que eu vou trazer aqui O diagrama de Hoffler Sobre pressão Relações ali Enfim Osmóticas Na célula vegetal Pressão osmótica Pressão de turgescência Diferença de pressão De difusão Esses termos aqui A pessoa tem que ter na cabeça Para não ficar perdido Lá no diagrama Bom, aqui está o diagrama O eixo Y São aqui pressão Aqui o volume celular Então aqui ela está super túrgida E para cá ela está A gente pode pensar aqui Em processos aqui de plasmólise Eventualmente o próprio ressecamento Levando a célula a murchar Então ela vai perdendo volume Bom, de acordo com o diagrama Assinale o que está correto Então Letra A Em C a célula se encontra murcha Provavelmente E seu PT seria igual a zero Se continuar essa tendência aqui Em C o PT vai estar abaixo de zero Negativo Bom Em A a célula Encontra-se plasmolizada Aqui ela está túrgida Ela está super túrgida P.O. será igual a p.O. Aqui ela está túrgida Não sei o que estaria errado Se em B a célula Encontra-se flácida E seu D.P.D. será igual a p.O. O D.P.D. é igual a p.O. Sim, mas ela está flácida Ela está aqui Plasmonizada Eu vou colocar um link Para a única fonte que eu tenho Sobre esse diagrama Dessa forma como ele está aqui E aqui eles apontam Ela estando plasmonizada E sim, o D.P.D. é igual a p.O. Mas não seria flácida Assim, plasmolizada Enfim Aqui fica um pouquinho técnico Letra D em A A célula se encontra túrgida Sim O D.P.D. é igual a p.O. mais p.T. Ali se você for olhar a fórmula É p.O. menos p.T. Então assim Tem algumas questões aqui Que são específicas Que é bom olhar lá na fonte Eu estou usando essa fonte Por quê? Porque esse gráfico Eles tiraram provavelmente de lá E enfim Eu estou meio que comparando Com o que está escrito lá A fonte seria essa página aqui Do só biologia Célula vegetal em meio isotônico Aqui ela vai mostrar Aquelas relações de D.P.D. igual a p.O. menos p.T. P0 A célula flácida Isso aqui em meio isotônico No meio hipotônico Aqui a relação vai ser D.P.O. igual a p.T. Mas D.P.D. igual a p.O. menos p.T. D.P.D. igual a zero A célula vai estar túrgida Naquela relação que eles deram lá Célula em meio hipotônico Aqui ela vai estar plasmolizada Repara aqui na relação D.P.D. igual a p.O. Que é o que estava lá no gráfico Só voltar o vídeo aí e ver A célula estando plasmolizada Por isso que eu estou falando Estou comparando com o que está escrito aqui Enfim Aqui está o diagrama Por isso que eu estou comparando com o que está escrito aqui Exatamente esse modelo de diagrama Não seria interessante pegar lá no artigo original Que publicaram essas relações De Hoffler Porque lá é irreconhecível O negócio está super técnico Super complicado Super diferente disso aqui Não valeria a pena pegar o que está escrito lá no artigo original Eu posso até colocar o link para ele na descrição Mas não sei se vale a pena Não é bom Não dá para aproveitar muito do que está lá Porque é muito diferente isso aqui Então o bom de usar essa fonte aqui É porque eles usaram o diagrama No mesmo modelo que a prova usou A prova inclusive provavelmente pegou Dessa página aqui Só que na minha opinião eles erraram lá Eles colocaram que a célula estava Plácida no momento que ela estava plasmonizada A única diferença que eu vi lá Do que está aqui para o que está lá na prova 49 Qual das enzimas abaixo Cataliza a reação mais tardia Do processo de respiração celular Dentre as que foram oferecidas aqui Certo? Vai ser a citrocomo Citrocomo C oxidase Se tivéssemos ATP sintase aqui Eu acho que ela seria a mais apropriada Então aqui nós temos a etapa da respiração aeróbica Da fosforilação oxidativa A cadeia transportadora de elétrons Repara aqui que A citrocomo C oxidase Na reação aqui de oxigênio aceitando o elétron Que vem lá do espaço intermembrana Produzindo aqui água Certo? Um dos produtos da respiração aeróbica é água CO2 é água E isso aqui é fundamental para que em seguida A ATP sintase Complexo 5 Pegue o ADP mais o fosfato inorgânico E transforme em ATP Por isso assim Lá eles não deram isso aqui como alternativa Parou aqui Então aqui seria a reação mais tardia E 50 Sabendo que a fosforilação oxidativa ocorre na... Qual composto a seguir não está diretamente relacionado Com a ocorrência da fosforilação oxidativa Gabarito lá NAD+, Ah, mas o NAD não participa Sim, na forma de NADH Reduzido, né O NAD+, é um produto da reação lá O NADH vem Entrega o elétron Sai na forma de NAD+, Repara que ele participa então indiretamente Porque ele tem que voltar lá para o ciclo de Krebs Para se reduzir E voltar para a fosforilação oxidativa Para entregar o elétron Entendeu? Todo o resto aqui participa diretamente Como componente ali, né De reações Aqui, ó O NADH chega reduzido, certo? Entrega o elétron Sai na forma de NAD+, Mais próton Que depois vai sendo levado ali Para provocar aqui o gradiente de prótons No espaço intermembranas, né Repara que o ADP mais o fosfato inorgânico Participam ativamente aqui, né Na quinta Na Na ATP sintase aqui, né Para produzir ATP O FAD, né H Tudo certinho aqui, né Conforme estava lá E o NADH O NADMage, né Participando aqui no máximo indiretamente Não indiretamente Quem participa diretamente é o NADH Assim como o FADH E com isso ficamos por aqui No próximo vídeo A gente começa aqui da questão 51 Sobre fecundação de um grupo de plantas Vamos ver do que se trata essa imagem aqui Até lá Vamos ver com o FADH